Uma costura forçada e você sentir que ela fica forçada Você vê daquela intertela que nós botamos ela aqui, ó Depois quando você for passar ela no final, você vai dar uma passada caprichada nela, tá? O que acontece? Ela não vai deixar dar bolha essa intertela aqui, essa excessa aqui, ó Pôs um nisso, faz na outra, faz no mesmo padrão Eu gosto de passar bem no cantinho, porque depois a outra costura, quando ela for fechar a punha, ela fica bem em cima dela Então ela fica bem invisível Observe o lado certo do pano, né? O lado certo é esse aqui Deixo uma sobrinha aqui, ó Um centímetro e meio, um E aqui é só você seguir do ladinho da intertela, ó Não em cima dela, bem do lado, bem rente O centímetro tá um pouquinho apertado O que você sente na máquina é quando o ponto ele tá puxando pra cima ou pra baixo Vem cá, ó Corta essa sobrinha Não pode deixar essa sobrinha pra dentro Você vem aqui, ó Você não vai começar daqui de cima Você começa daqui pra baixo, ó Um pezinho de máquina O que você sente? O lado certo Esse lado aqui é mais crespo do outro Vai ficar os dois lados certinho do fundo Faz o mesmo trabalho Vai ficar os dois lados certinho do fundo Eu gosto que apareça essa corvinha aqui Porque quando eu faço umas peças com tecido de baixo Eu gosto que apareça Mas se você não quiser Você vai no ferro Dá uma passada nele Virando assim Aí ele some Isso aqui Mas eu gosto que apareça Porque eu não sei Eu gosto de fazer assim E quando você bota o tecido por baixo Fica mostrando esse detalhe aqui Eu já reparei com as peças que eu já vendi mais Fica bonito Fica tipo uma bordinha Tem gente que não gosta Aí você já sabe Agora nós vamos Os punhos ficaram prontos Né? Pra depois ser conectado Agora nós vamos E fica macio Viu com essa entertela Ô punho e gola gostosa que fica Viu? Aqui ó É a parte de baixo da gola Tá? Que vai ali O seu pescoço Você vem aqui Você vê que a gola aqui Tá vendo? Tem um contorno aqui E isso aqui ó Essa aqui é a parte de baixo da gola Você vem cá ó Dobra até ficar rentezinha A entertela de baixo É só você Eu gosto de passar bem no cantinho Porque depois a outra costura Quando a gente for pregar a gola Ela fica em cima dessa Se você faz um pouquinho pra cima O que que acontece? Depois quando você for pregar a gola Vai ficar com duas costuras E meio torta né? Então é bom você fazer assim Que fica bem certinho Ó E vem cá E corta essa sobra aqui ó E essa parte de cima aqui Você corta deixando um pezinho de um ar Na sobra Eu vou estar te mostrando mais pertinho Pra você Tem muita gente que compra meu curso Pra botar nas facção Porque muitas vezes a pessoa troca de funcionário direto E muitas vezes pra ficar ensinando é complicado né? Você vem cá ó Bota as duas de dentro aqui assim Fica juntinho da outra aqui ó As duas de dentro que conta ó Vem cá Segura aqui pra você pegar o centro dela Vem cá faz um piquezinho aqui ó Não do lado que você costurou aqui ó Do outro lado Tá vendo ó? Ó A outra costurinha que eu falei pra você Fica aqui no cantinho ó Agora nós vamos pra parte de cima Se você quiser Fazer uma peça Com ela Ah mas como é que eu faço pra botar É Daquelas paletinhas aqui O que que eu faço? Eu faço embutida elas Né? Essa aqui eu não vou estar fazendo pra você Mas aqui você pode ver ó Você vem cá Você vê Essa parte aqui ó Essa parte Essa parte aqui Eu quero que ela fique esporte Que ela fique mais assim Então essa parte aqui ó Ela vai virar pra dentro assim Vai ficar uma gola mais esporte Não vai ficar uma gola de gravata Igual eu te mostrei no começo Tá? O que que acontece? Essa parte aqui vai ficar no de baixo Vai ser colada nessa aqui ó Né? Então quando você for fazer Eu vou te mostrar aqui ó Pra você pregar O pinchão Você vem aqui no centro dela aqui Fixa ela aqui Só pra você ter uma noção Né? Já viu cartão de telefone? Cartão de você ligar telefone Que quase não existe mais Eu gosto de fazer com eles Porque ela fica embutida Você vem aqui ó Você tá vendo? Na parte aqui que não tem intertela Você vem aqui ó Vai no ferro Faz duas dobrinhas Faz isso aqui ó Né? Só essa parte aqui ó Vamos dizer aqui Só isso aqui Tá vendo? Aí vai ficar tipo um caninho Pra você enfiar a intertela Não é isso? Você vem cá ó E vem cá Que você vê aqui ó Deixa eu só marcar aqui Só pra você ver Aqui que a outra Vai ficar mais da outra Você vem cá E costura ela aqui ó Seguindo aqui ó Um espacinho de sobra aqui ó Você vem cá Costura aqui Depois dobra a outra E costura aqui ó Do mesmo jeito que você costurou aqui ó O que acontece? Aí você pega Corta o cartão Enfia a paletinha Que é bem fininha aqui dentro Tá vendo? Quando você enfiar ela aqui dentro Né? Vai tá costuradinha Ela vai ficar tipo uma paleta Escondida Né? Aí você vem cá E fecha ela Faz dos dois lados Tá? É só você seguir aqui certinho aqui Aí o que você quiser fazer com a paletinha Você pode fazer Eu já tentei fazer com os outros materiais Mas o que que acontece? O cartão Você passa ele Ele não empena Né? Ele não perde a forma Como que essa aqui é uma bola esporte Ela não fica virando Ela fica mais em pezinha Fica dessa interdela Esse serviço que nós fez Você não põe Ela fica mais macia também Vem cá Dar uma arrematada aqui Deixa eu ver se tá gravando Porque esse celular de vez em quando Ele para só de gravar Da Nádia Deixa eu só ver aqui Opa! Tá gravando Opa! De vez em quando Ele para de gravar Não sei o que é isso Aí quando eu ver Eu tô falando sozinho E se vem cá Olha Opa! Opa!